Telecine, cinema 24 horas, canal exclusivo Globosat. Fevereiro, no Telecine, 26 filmes inéditos, com passe comprado para estrear na sua sala de divisões. Estação Doçura, mais um trabalho do diretor Percy Adlon, com a gofinha Mariane Sagerbrecht, de Bagdad Café. Griffin O'Neill, filho de Ryan O'Neill, num excelente desempenho em O Pequeno Mágico, com Raul Júlia e Terry Garth. E ainda, Amor Assassino, Pesadelo em Família, Cristão de Justiça. O Curacão, um clássico de 1937, com Dark L'Amour e John Carrigan. Um Visitante Inesperado, com Anthony Hopkins. Kenneth Rana, em Aconteceu no Campo. Da Dinamarca, O Grande Dia na Praia. Comédia e efeitos especiais em Memórias de um Homem Invisível, com Chevy Chase e Daryl Hannah. Quanto mais grana, melhor, com os Irmãos Rizada Damon e Marlon Wayans. O horror em pleno combate. Nascidos para matar. A crueldade dos quartéis, preparando monstros de guerra. Um filme de Stanley Kubrick, com Matthew Molden e Adam Baldwin. Bevereiro, 26 filmes inéditos em versão original. Legendado, sem intervalos comerciais. No Telecínio, dilema, 24 horas. Na Estrada da Aventura. Eu sou um suicídio de suicídio de inútil. Não existe velocidade máxima. Você faz música. Aventura futurista que garantiu o futuro cinematográfico de Mel Gibson no Tempo. Invista em ações cada cima. É lucro certo na sua tela. Exército. A força armada que defende a pátria, garantindo a lei e a ordem. Vocês, Maggots, entendem isso? Senhor, sim, senhor. Jovem ou não, você está convocado a ingressar no manifesto. Assinado por Stanley Kubrick. Você será uma arma. Você será ministro da morte, pregando para a guerra. Você, pequeno Maggots, você faz mim querer bombar. Quando a guerra de nervos é violenta, como a guerra de Estelino. Você está muito bem? Eu tenho 157 mortos 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 mortos. A morte moral machuca tanto quanto a morte física. Bola! Você não me convidou. Deixe-me ver a sua real guerra. E a teoria militar é cruel como a prática de guerra. Você me... Do livro de Gustav Hasford. Eu quero dizer, nós estamos mortos por essas pessoas e eles nem apreciam isso. Eu acho que nós deveríamos ganhar. Eu queria ser o primeiro filho no meu bloco para conseguir uma morta confirmada. Matthew Mulder. Adam Baldwin. Vincent Donofrio. Nascido para matar. Uma declaração de paz do cinema ao pesadelo do Vietnã. Nós estamos aqui para ajudar os vietnãs, porque dentro de cada grupo, há um americano que está tentando sair. O cartaz do preview no telecine. Você nunca esquecerá de este dia. Mãe. Mulher que dá a luz a um filho. Ser uma boa mãe é difícil. Mãe. Mãe. Aquele que tira a vida de alguém. Help me, please. My baby's not breathing. It seems pretty clear that Corey was poisoned with ethylene glycol. Duas definições tão opostas. Podem se encaixar numa mesma pessoa. Pesadelo em família. Um caso real que mobilizou a imprensa e a opinião pública americana. Pesadelo em família. O amor planta mágoa. A paixão nos abate. O proibido aquece a alma. Como água para chocolate. Uma receita espanhola que é um prato cheio para quem gosta de cinema. Mamãe faz cem anos. Todavia tenho 99 anos. Tudo pronto para a grande festa. Cada parente carrega em si um traço da Espanha pós-franquista. Ah, meu irmão, meus filhos me querem matar. Eu já sou velha. E os velhos não servimos para nada. E do alto de um século de vida, mamãe é a própria nação. E agoniza, mas permanece forte. Mamãe, me ouyes? Sim, filho, sim. Claro que te ouço. Um país lavando sua roupa suja. Não há mulheres frígidas. Só homens incompetentes. Uma família passando o resto a limpo. Eu te quero. Eu te quero. Sim. Quero te agradecer. Sim. De Carlos Saura. Mamãe faz cem anos. Com Geraldine Schopen e Fernando Gomes. Dinheiro é bom. E eles gostam. A nata da malandragem vive correndo atrás. E se defende como pode. Mas quando o malandro troca vida fácil pela carteira assinada, acaba se metendo onde não devia. 26 dias, você faz 30 milhões de dólares. Não, se você entende. O que se eu não? Eu vou para a casa. Por um longo tempo. Marlon e Damon Wayans. Dividindo a cena imanente. Quanto mais grana, melhor. Um filme para quem quer rir de graça. No Tenecino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FEVEREIRO FEVEREIRO Olha só quem está chegando para passar o carnaval no Brasil. É o Telecine. Convidando os destaques da programação do ano passado. Para desfilar na sua tela. Favoritos de 93. Um mês inteiro de filmes inesquecíveis. Para você assistir de camarote. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE MAIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atron stellt wahrением Já vi o tempo a bate promotores. Mexa lifesou Favoritos de 93 Durante todo o mês de fevereiro Sempre às 11 da noite No Telecine Estes são alguns dos pontos altos da coleção de filmes dirigidos por Billy Wilder Se meu apartamento falasse, quanto mais quente melhor e Crepúsculo dos Deuses E esta é a coleção de arte de Billy Wilder O cineasta de 87 anos coleciona arte para o desespero de sua esposa Que o obrigou a tirar o entulho de casa há 4 anos O resultado do ultimato foi um leilão que vendeu 34 milhões de dólares Desde então, Wilder já refei seu estoque Eu vou comprar coisas, trinkets ou melhor coisas Drogas, pedaços de esculpa ou algo E eu vou manter no tronco do meu carro Por 3 meses eu estou com medo de trazer para o apartamento Porque nós vamos através dessa esposa de novo O leilão do diretor foi um filme que rendeu uma sequência Isso mesmo, Wilder está fazendo um segundo leilão com quadros Que valem até 2 milhões e meio de dólares Além de escrituras bastante incomuns Uma delas foi criada pelo próprio Wilder A partir de um pedaço de um móvel quebrado Para quem duvidar do talento de Billy Wilder Não custa lembrar que criatividade é o que não falta a este Que é um dos maiores diretores da história do cinema A crueldade da guerra nem sempre começa nos campos de batata Nascido para matar De Stanley Kubrick Breve no TVC A seguir Doze padaladas de uma eternidade No seu canal de cinema 24 horas I love the darkness and the shadows Werner Herzog Escreve Produz e dirige A versão alemã do clássico de Bram Stoker Stein's cruise against the unexpected Uma prova eterna De que existem coisas bem piores que a morte The absence of love Is the most aptly pain Prosperato O Vampiro da Noite Com Klaus Kinski E Isabella Genie Nesta segunda Onze da noite No Tênis Telefim Canal exclusivo Globo Saxo Interrompemos aqui nossa programação Para manutenção periódica de nossos equipamentos Voltaremos logo mais A partir das nove horas da manhã Bom dia Música 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 Música